Mas vamos que é nova, isso é pisada de moleque A jure no paredão, sangue a cedês Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só presta atenção Na batida do teclado, você vai até o chão Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só presta atenção Na batida do teclado, você vai até o chão Senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Bola o swing Isso é pisada de moleque Aí a olip do gol Aí tá se a no Anderson do C, tá robozinho Tá com nóis fi Aí Guilhermão Aí Márcio da D20 Bola Clébson, bola Clébson, bola Clébson Aí Levi, aí Levi Depósito de gás e construção Santa Rita, véi Equipe Fábio Assunção, vem comigo assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só presta atenção Na batida do teclado, você vai assim ó Perguntei pra ela se ela sabia sentar Ela me respondeu que podia tentar Eu disse é muito fácil, é só presta atenção Na batida do teclado, vem assim ó Senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba, vem Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Tu senta, senta, senta Quica, quica com a raba Olha o swing Aí Pedro das barreiras Olha só no paredão Aí cortou em brito Aí cortou em brito, aí cortou no paredão Meu parceiro Zinho Monteiro Paredinha JR Alto CD, já o nome Aí João Canal DLS Aí Dedê Ponte do Dedê